Fala galera, belezura com vocês, aqui é Matheus Soriano, se você curte jogos e coleções se inscreva no canal, não esqueça do likezão aí também, compartilhe com os amigos galera e bora para o vídeo de hoje. Hoje galera, estou trazendo mais um jogo de cartas, hoje trata-se de Desafio Amarelinha, como vocês podem ver, mais um joguinho de cartas que eu estou trazendo ao canal, deixa nos comentários aí se você curte jogos de cartas ou card games. Esse aqui é mais uma novidade, Desafio Amarelinha, são no total 18 cartas, beleza? A classificação é a idade maior de 4, 4 anos, então olha só galera, aqui nós temos, ele pode ser jogado de 2 a 4 jogadores, beleza? E a marca é Pais e Filhos, eu já trouxe muitos jogos de cartas dessa empresa aqui, beleza? Bom, olha só, aqui nós temos também, mostrando mais, aqui tem mais algumas coisas, temos a regra, cartas especiais, cartas comuns, mas isso aqui galera, eu vou explicar tudo num próximo vídeo, beleza? Hoje eu vou explicar apenas mostrando para vocês aqui quais cartas vêm, como é que é o jogo, beleza? É apenas isso, mas a regra, vamos deixar para outro vídeo, beleza? Como geralmente eu faço aqui no canal, tá? Então vamos lá, eu ainda não abri galera, não abri ainda, vou abrir aqui com vocês, não sei como é que é também, vamos lá, só olhando por aqui. Então vamos lá gente, olha como é que veio aqui galera, eu achei que viesse assim né, mas olha só como é que veio. Então vamos lá, vamos abrindo aqui, olha o tamanho disso aqui gente, peraí, vamos ver se tem mais coisa aqui, acho que só né, é só, não vem mais nada aqui, não vamos fechar aqui a caixa. Olha o tamanho galera, olha que absurdo isso aqui, nossa, não tem nem comparação com aqui né galera, olha só, como assim gente? Olha só, a gente olha a embalagem e pensa que as cartas são assim né, desse tamanho, assim, e aí a gente abre, olha só, o tamanho aqui, que absurdo gente, vamos lá então, vamos já ver com esse, para segurar aqui as cartas né, vou acabar arrebentando isso aqui mesmo galera. Vamos tirar assim, que aí pode ser útil depois, olha o tamanho disso aqui galera. Bom, então no vídeo de hoje galera, vamos ver apenas as cartas tá, temos aqui um pé, eu não sei o que significa, como eu disse, eu vou explicar depois para vocês, que eu nem sei também as regras ainda, eu vou ler, depois eu faço outro vídeo. Olha só galera, então essa aqui é a primeira carta né, o pé aí com fundo amarelo, no verso da carta vem apenas a, tá na embalagem né, lembra da embalagem ali, então é um pé aí amarelo, beleza, eu não sei o que significa. Depois galera, depois galera, nós temos um pé com fundo aí verde, nós podemos ver né, um esquerdo e um direito, beleza, então já dá para notar isso aí também, esse detalhe. Então depois galera, então depois galera, nós temos uma mão com fundo aí vermelho, beleza, esse jogo parece interessante, não sei. Nós agora temos a outra mão, agora com fundo, é do outro lado né, mas com fundo azul, agora nós temos aí ó, mãos e pés, beleza, vamos fazer assim galera, é porque a claridade aqui ó, vou deixar assim desse jeito, porque a claridade aqui está impedindo né, que vocês acabam vendo ó, vejam né. Bom, aqui nós temos uma carta aí de bloqueio né, deve ser igual no Uno né, eu não sei, provavelmente, a gente vai descobrir isso aí no próximo vídeo, certo. Ó, novamente essa carta, já temos a primeira carta aí repetida, beleza. Essa aqui também nós já vimos né, pé aí com fundo verde, essa mão também nós já vimos, e aqui também. E uma coisa galera, eles não repetiram né, as cores, por exemplo, podia colocar uma mão aqui com fundo amarelo, verde, e estão sendo sempre as mesmas cores. E essa carta aqui também nós já vimos, e essa aqui também né, que é do bloqueio, provavelmente, não sei, ela tem mais cartas, são 18 no total. Então, novamente galera, ó, esse pézão aí com fundo aí amarelo, esse com fundo verde, e aí nós temos aqui a mão também né, todas as cartas são repetidas. Ó, essa aqui nós já vimos, outra vez, e essa daqui também, beleza galera, de bloqueio. Bom galera, então aqui nós temos 18 cartas né, como diz na embalagem, certo, e aí cada carta vai ter uma função aí diferente, certo galerita? Bom, é, eu vou ler ali com calma, tá? E aí gente, no próximo vídeo, a gente vai ver aí, vai saber como é que funciona aqui, como é que é essa regra aqui do jogo, tá? E o que é que cada carta aqui, o que é que cada pé e cada mão aqui faz, tá? Essa aqui a gente tá na cara aqui né, que bloqueia. Essa aqui também, eu não sei se ela serve como coringa né, provavelmente, deve servir como coringa, assim como tem no jogo de uno. Então, o que é que vocês acham galera? Deixa aí nos comentários a opinião de vocês, tá? Eu gosto de ouvir a opinião de cada inscrito, beleza? Então, deixa aí nos comentários o que é que vocês acham que cada carta faz. Depois eu vou gravar um vídeo, um outro vídeo, explicando aqui as regras e o que é que cada carta faz, beleza galerita? Bom gente, então é isso aí tá o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Então, deixa aí nos comentários aí, o que é que vocês acham que esse pé amarelo, verde, a mão aqui vermelha e azul fazem, tá? Deixa aí nos comentários aí a sugestão aí de vocês, belezura gente? Então é isso gente, nos vemos no próximo vídeo, fui!